Como todo mundo sabe, Conrado é o personagem de Fudencio e seus homens que teve mais atores de voz, isso afetou bastante a série, afinal de contas ele é o personagem principal, mais importante até que o próprio Fudencio e grande parte do desenho gira em torno dele, por isso a cada mudança de voz dele ou até mesmo a ausência, a exência dos episódios muda drasticamente e hoje vamos explorar mais a fundo quem foram cada uma das pessoas que deram a sua voz ao icônico cabeça de Kaki. Vamos iniciar bem lá pro comecinho da série, por volta de abril, maio, junho de 2005 aproximadamente, a equipe estava iniciando sua produção em Fudencio, aí quando chegou a hora de escolher as vozes originais para os personagens, eles resolveram praticamente usar somente a galera da produção mesmo, ao invés de dubladores profissionais, com exceção do Pivo, que faz o Kevin Costa e narrador fanho. Malditos jovens do reggae, se eles pensam que vão passar por cima do tenente Kevin Costa, eles estão muito enganados. No caso, quem foi escolhido para interpretar o Conrado Kaki foi um dos assistentes de animação, o Fernando Sintra, apelidado também de Fernando Peque ou somente Pequei. Afinal, eu sou um Kaki ou um Frutinha? A vida de crianças inocentes está nas minhas mãos. Eu vou acabar com essa porra é agora. Ô, Fudencio, tá certo que você salvou o mundo do Marcos Mignon aí, ó, mas tá na hora de parar, né, pô? Isso resultou na mais famosa, icônica e conhecida voz do personagem, principalmente o seu bordão eternizado. Ai, eu só me fodo nessa merda. Com quase toda certeza, quando você pensa no Conrado ou nos bordões dele, pensa na voz do Fernando, que realmente fez um magnífico trabalho como a voz do Kaki. Infelizmente, por mais que sua voz seja tão consagrada pelos fãs, o Pequei não é reconhecido devidamente, principalmente pelo fato dos atores de voz da série não serem totalmente creditados por cada personagem. Na maioria dos sites, é listado que quem fez a voz do Conrado foi o Kaká Marcondes, o mesmo ator do Zé Maria, ou até mesmo Marco Pavão, em alguns, que nem faz sentido, porque o Kaká continuou na série até meia-feira de 2010 e o Pavão esteve nela até o fim, então nem faria sentido mudar antes disso. Falando nisso, Pequei continua fazendo a voz do Tomatinho até o final da terceira temporada, mais especificamente no episódio Caos Aéreo, que está perdido atualmente e você pode saber mais sobre ele no nosso vídeo de episódios perdidos. depois disso, o saudoso Fernando deixou a MTV para trabalhar em outros projetos. Então, para a quarta temporada, a equipe precisou de um novo talento para a voz do personagem. Assim, quem assumiu o papel do Conrado para a quarta temporada foi o ex-VJ da MTV, Felipe Solari, o que já foi uma mudança bem controversa. O Felipe não estava nem tentando chegar perto da voz do Peque ou imitar ele. Ao invés disso, ele trouxe uma interpretação totalmente nova, que grita bastante e fala até meio rápido. Até mesmo a personalidade do personagem mudou um pouco, se for comparar. Isso não me abala? Eu me acho lindo? Eu me acho gostoso? Eu me amo do jeito que eu sou? Se bem que não ia ser nada mal se eu fizesse uma plástica, né? Eu aumentaria minha cara, colocaria um topete, aí eu ia virar um playboy, comer toda a mulherada e demitir todo mundo! Igual Roberto Sustos! Hahaha! E como eu já mencionei antes, essa mudança trouxe bastante controvérsia e divisão de opiniões. Muitas pessoas ficaram reclamando por ter mudado a voz do Conrado, dizendo que não tinha nada a ver com a antiga e era bastante inferior. Já os fãs do Felipe Solari amaram a participação dele, por razões óbvias, né? E outras pessoas também ficaram captivadas pela nova voz. Mas quem gostava da atuação do Solari, ou pelo menos já havia se acostumado, obteve mais notícias. Em 2009, durante a exibição da quinta temporada, o Felipe Solari acabou também deixando MTV. Mas nesse ponto, a participação do Conrado na série já era praticamente mínima, e a maioria de suas aparições era sem falas. Isso quando ele chegava a aparecer. No entanto, ele ainda teve falas em 4 episódios depois da saída do Solari. Eu imagino que eles devem ter testado praticamente o elenco inteiro, pra ver se quem se saia melhor no Conrado. Mas enfim, o terceiro intérprete dele ficou sendo o Geninho Simonetti, mais conhecido como a primeira voz de Safino e mestre dos bofs. Não tô conhecido, porque como eu disse desde, deixará a maioria das vozes sem acreditar mesmo. Essa voz do Geninho também é drasticamente diferente das anteriores, sendo bem mais estridente e barulhenta. Ainda mais que a do Solari. Vamos lá! Eu tava vendo um jogo de futebol pela Globo. O Galvão Bueno é muito chato, não é? Mas, assim, se ele fosse menos chato, eu acho que a Globo demitiria ele. Eu acredito que ninguém tenha gostado dessa voz, e muito menos tem ela como favorita. E se tiver, precisa ser levado pra sala de terapia com o Dr. Drauzio Varíola, né? Do que você está falando? Mas bem, como já deve ter dado pra perceber, grande parte do elenco original da série deixou a produção, e a despedida do Geninho se deu logo depois do fim da temporada 5 em 2009. Assim, a equipe de produção fez o mesmo que haviam feito no princípio, escolhendo um dos animadores da série para fazer a voz do Conrado. E, nesse caso, escalaram o Cauê Zunshin, que, aliás, também desenhava fundos pra série. E faz isso até hoje, mas em outros desenhos, obviamente. Obrigado! Então, eu tô fazendo televisão, e todo mundo diz pra mim, Cuidado, Conrado, porque televisão engorda 4kg. Como é que dá pra saber? Será que o cara coloca a televisão na balança? A interpretação do Cauê, assim como a do Peck, é mais calma e relaxada em comparação com as outras. Ela chega até a lembrar um pouco a do Geninho Simonetti, mas bem menos irritante, e só ligeiramente mesmo. Depois do clássico Fernando Peck, essa, com certeza, foi a segunda melhor voz do personagem. No entanto, o Cauê esteve indisponível, por alguma razão, para a gravação do décimo episódio da sexta temporada. O barato que dá. Então, o Thiago Martin fez a fala do personagem, somente para esse episódio. Não, não, não! Me deixem entrar! Eu quero comprar tudo sem imposto também! Ah, eu juro que eu nunca mais desconfio de ninguém! Ah, eu só me fodo nessa merda! Ele claramente tava tentando chegar em um tom próximo a do Peck. Porém, acabou saindo lento e artificial, além de bem estranho. Mas vamos dar um desconto também. Afinal, foi só uma participação de substituição num episódio só. E muito provavelmente foi de última hora. Bem, chegamos ao fim. Valeu por já assistir até aqui. E comente aí, qual das vozes do Conrado você mais gosta? Provavelmente a resposta já deve tá clara, né? Mas comenta aí mesmo assim, pra ajudar no engajamento do canal. Para isso, também deixa o gostei e se inscreva no canal, caso queira ver mais vídeos desse tipo. E até o próximo vídeo aqui no Conrado Cristão. E até o próximo vídeo.